Ai, aqui entrou com um errinho, gente. Só um minutinho. Vamos editar aqui ao vivo. Muito bem. Essa é a nossa 19ª oficina Wikimedia e Educação. Eu sou a Amanda Jurno. Vocês podem me encontrar pelo meu usuário institucional, que é a Jurno WMB. Então, qualquer coisa que vocês quiserem conversar comigo, por favor. Me procurem ou me procurem no e-mail, que é amandajurno.org. Estou à disposição de vocês. É um prazer estar com vocês hoje, nessa tarde de quarta-feira. Então, o que são essas oficinas? É um espaço que a gente criou, já estamos na 19ª edição, então é um espaço que a gente pensou e criou, para uma troca de experiências entre educadores e pesquisadores e demais interessados em pensar os projetos Wikimedia em ambientes educacionais ou ligados à educação. Então, esse é um espaço para que a gente troque as nossas experiências e também ofereça apoio uns aos outros, para melhorar o nosso trabalho com os projetos Wikimedia. Por que nós organizamos essas oficinas? Então, como eu já disse, para oferecer esse apoio aos educadores, às vezes é um trabalho muito solitário, né? Seguir editando e propondo essas iniciativas sozinhos. Então, aqui é um espaço para que a gente se conheça, para que a gente se encontre, a gente possa trocar essas experiências e nós do Wikimovimento Brasil possamos oferecer a vocês o apoio necessário para que a experiência seja o melhor possível. Também estamos aqui para pensar em estimular formatos alternativos de ensino, usando as plataformas digitais, para imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, para formar essa rede de educadores, né? Que possa trocar e compartilhar as experiências e entender quais são os desafios que nós temos em comum e quais seriam as possíveis soluções para eles. Então, vamos nos conhecer. Por favor, usem o chat aqui do lado para se apresentar, dizer de onde vocês são, se vocês usam os projetos Wikimedia, qual projeto vocês usam, como vocês usam, fique à vontade para escrever aqui no chat. No final da nossa programação, a gente tem um espaço para debate, mas, por favor, não esperem chegar até lá, vão comentando aqui as apresentações, vão trocando também experiências no chat. Na nossa programação de hoje, eu estou aqui fazendo as boas-vindas a vocês, nós teremos a primeira apresentação com a Maria Cristina Rigão Iop, que é doutora em Educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ela vai falar sobre a Wikipédia como estratégia complexa de aprendizagem. E, logo depois, a gente tem a Diana Santos, que é historiadora do Centro de Memória Jorge Calmon, falando sobre a iniciativa GLAM como recurso de difusão digital de acervos históricos. Mais uma vez, em nome do Wikimovimento Brasil, eu agradeço muito a Maria Cristina e Diana por terem topado vir conversar aqui hoje com a gente, expor a experiência de vocês. Nós estamos muito honrados e muito felizes de ter vocês conosco. Além de tudo o que eu já disse, vale ressaltar que a gente tem materiais de apoio disponíveis para os educadores e interessados no assunto. Um deles é a nossa broxura da Wikipédia de AZ, que tem uma introdução ao universo Wikimedia e tutorial de edição da Wikipédia, da Wikimedia Commons, da Wikidata. Então, vocês podem acessar esse conteúdo nas nossas páginas da Unique. A gente tem vários vídeos tutoriais falando sobre o passo a passo de como editar os diversos projetos Wikimedia. Então, por favor, fiquem à vontade para procurar esses vídeos e depois nos contactar, caso vocês precisem de algum auxílio extra. e nós temos também uma rede de apoio formada em torno do nosso portal, que está na Wikiversidade, do portal Oficinas Wikimedia e Educação. A gente tem lá o conteúdo dos encontros anteriores, então, todos esses vídeos gravados estão disponíveis para serem acessados. Temos os materiais de apoio fornecidos pelos palestrantes e também a nossa lista de participantes. Por favor, não deixe de assinar. Aqui é uma fotinha do nosso portal. Então, por favor, se inscrevam lá, assinem a nossa lista e podem acessar o conteúdo. O conteúdo de hoje vai estar disponível em breve lá também. Além da Wikiversidade, peço desculpas aqui, que a gente tem uma convidada que está fazendo um pouquinho de barulho. Além do nosso portal na Wikiversidade, a gente tem também um canal no Slack, que tem um grupo de discussão sobre educação e Wikimedia. É um canal de contato direto, então, que tem uma resposta um pouco mais rápida, né? Então, por favor, fique à vontade. Se você quiser entrar, me mande mensagem, que a gente te coloca lá. E lá você pode tirar dúvidas e trocar experiências com outros educadores, além daqueles que estão aqui hoje conosco. Então, manda um e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org e a gente coloca vocês lá no canal do Slack. Se você precisar de certificado de participação, nós damos o certificado. Então, por favor, escreva para eventos, arroba wmnobrasil.org que a gente envia o certificado para vocês. Tudo bem? Então, ótimo esse espaço de vocês. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. E vamos começar, então, porque vocês não vieram aqui para me ouvir. Então, eu vou chamar a Maria Cristina Rigão Iop, que é graduada em estudos sociais e em pedagogia, especialista em pesquisa em mídias e educação, mestra e doutora em educação pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Maria Cristina atualmente é coordenadora pedagógica da educação de jovens e adultos da Rede Pública Municipal de Santa Maria. Ela vai falar sobre a Wikipédia como estratégia complexa de aprendizagem. Então, vamos chamar a Maria Cristina, mas antes eu gostaria de falar para vocês que o nosso formato vai ser a Maria Cristina apresenta, depois Diana apresenta, e logo depois a gente vai para a discussão. Tudo bem? Então, guardem suas perguntas ou, se quiser, já compartilhando no chat e a gente volta a elas depois no espaço de discussão. Então, por favor, Maria Cristina, o espaço é seu. Se você quiser compartilhar no slide, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Então, como a Amanda já apresentou, eu sou Maria Cristina. É um prazer estar aqui nesse espaço com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Confesso que não conhecia o Wikimovimento Brasil, apesar da minha outrabalho ser sobre a Wikipédia, né? Não tinha esse conhecimento das oficinas, finas, que são recentes, né? Então, é um prazer estar com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz e já vou adiantando assim para vocês que esta apresentação eu fiz para a minha tese de doutorado, que é recente. Então, eu fiz alguns ajustes para trazer algumas coisas que eu penso que são interessantes. Estão visualizando, Amanda? Estamos. Está certinho. Qualquer coisa, é só me interromper, porque agora eu só enxergo a minha tela. Não vejo mais vocês, ok? Então, eu trabalhei com a Wikipédia como estratégia complexa de aprendizagem no sentido de que a nossa linha de pesquisa na Universidade de Santa Cruz do Sul trabalha com as teorias da complexidade, né? Então, não é só um termo. É a teoria da complexidade a partir da Wikipédia. O que a gente vê de complexo na Wikipédia. Então, para vocês terem ideia, eu defendi o meu trabalho há pouco tempo, em 2020. Eu fui a primeira tese de doutorado da universidade que foi online em meio à pandemia. Então, foi tudo um aprendizado. Mais devagarinho, eu vou contando para vocês no caminho, tá bem? O objetivo geral dessa tese, então, era compreender as características da aprendizagem entre os participantes da ação de escrever colaborativamente para o Wikipédia. E depois, mais especificamente, a gente propunha, então, relacionar a aprendizagem dos participantes dessa pesquisa com o marco teórico da complexidade. E daí, eu acrescentaria que também fiz o meu mestrado a partir do marco teórico da complexidade. Então, como toda tese de doutorado é um aprofundamento, né? Também trabalhando com questões do digital. No mestrado, eu trabalhei com o Tumblr. E daí, no doutorado, eu acabei optando pela Wikipédia. E no caminho aqui, eu conto para vocês como eu cheguei na Wikipédia. Um outro objetivo específico, então, era perceber como acontecem as características do processo de aprendizagem a partir do acoplamento tecnológico-digital. E investigar a escrita colaborativa como potencializadora de outros modos de aprender. E compreender o caráter ideológico, anarquista e democrático que constitui a elaboração cooperativa da Wikipédia. E eu, como professora de história, né? Gostei muito desse viés de pensar a ideologia da Wikipédia. Eu separei a tese em capítulos e aí eu coloquei só para ilustrar mesmo, para vocês terem uma ideia. Depois, se alguém quiser olhar lá, está no repositório da Unisc, né? Eu fiz uma apresentação. Depois, eu me detive na questões da textualidade eletrônica com um sub-item da evolução da história da escrita, porque a Wikipédia vem nesse viés da escrita, né? Depois, eu trouxe um pouquinho das dimensões ideológicas que eu pensei dentro desse viés. As experiências educacionais que já existiam na época que eu pesquisei sobre a Wikipédia. E depois, a pesquisa em si que eu fiz, né? E trazendo as perspectivas finais. Bom, aí, para apresentar... Só um pouquinho. Oi, Andi. Vamos aguardar um minutinho. A Maria Cristina teve um probleminha, ela já volta. Voltando. Só um pouquinho. Leu. Leu. Desculpe. Então, para contextualizar, aí eu trago, para nós começarmos, uma frase de um dos criadores da Wikipédia, né? Imagine um mundo em que cada pessoa no planeta possua livre acesso à soma de todos os conhecimentos humanos, né? Quase uma utopia. Quase uma utopia. Mas é um pensamento muito condizente com a proposta que a Wikipédia vem trazendo. E aí eu vou trazer para vocês, como eu, Maria Cristina, estudante, professora, pesquisadora, cheguei na Wikipédia. Eu sou professora da Rede Pública AD do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E sempre gostei muito das mídias. A escola pública que eu trabalhava demorou bastante para receber os computadores que o Ministério da Educação, no seu projeto ProInfo, instalou nas escolas públicas. E eu sempre gostei muito. A Universidade Federal de Santa Maria ofereceu aqui em Santa Maria, para os professores da rede, uma especialização em mídias. Eu já tinha especialização, mas para mim aquilo pareceu muito propício, porque nós estávamos recebendo os computadores na escola e era uma grande chance de me especializar. Eu fiz essa especialização e achei que não devia parar por aí. E essa especialização não foi há muito tempo atrás, foi bem recente. Hoje eu já tenho 26 anos de prefeitura, já estou no processo de aposentadoria. Então, a minha proposta era estudar, aprender e trazer mais conhecimentos para mim e para os meus estudantes, meus alunos. Então, eu fiz a especialização em mídias. A partir daí, estando dentro da universidade, eu acabei fazendo cursos de tutoria e desde então eu sou tutora da Universidade Federal de Santa Maria. Já fui tutora de outros cursos, mas hoje sou tutora do curso de licenciatura e educação do campo, porque como a minha primeira graduação é História e Geografia e o curso da Federal, ele habilita em História e Geografia. Enfim, mas a minha intenção não era parar na especialização, porque eu aprendi bastante e isso foi muito produtivo, não só para mim, como todos os meus colegas da escola. Eu fiz o meu trabalho dentro da escola com os meus colegas. E aí, eu acabei entrando no mestrado da Unisc. A Unisc é um município próximo aqui de Santa Maria, duas horas de Santa Maria, então a gente vai e vem muito rápido. E lá, o meu trabalho de mestrado foi com o uso das tecnologias também, que era o meu foco, e eu pesquisei o uso do Tumblr para aprendizagem. Bom, quando eu entrei no doutorado, eu queria continuar nesta linha, com as teorias complexas e trabalhando com tecnologias digitais. Mas eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. Você sabe como é que é doutorado. Tu faz um projeto, mas aí tu divaga, tu começa a te aprofundar, aparecem muitas coisas a partir disso, e vai aparecendo outras demandas para a gente. Nesse meio tempo, quando eu estava terminando o doutorado, desculpe, o mestrado, eu acabei indo, por força de um convênio que a Unisc tem com a Universidade do Minho, com o campus do Altar em Braga, eu acabei indo num evento em Braga, ficando lá e participando, enfim, apresentando o trabalho. E eu conheci a professora Lia Raquel. Bom, fiz essa amizade, daí algumas oficinas, alguns encontros online, outros presenciais, e daí, em 2019, já no doutorado, o professor, que era meu orientador, me orientou, não, quem sabe, que conversa com a professora Lia, tem outras, né? Porque a gente vai nos congressos fora do Brasil e eles estão anos luz à nossa frente em algumas coisas, né? Então, coisas que eu vi lá em 2017, no primeiro congresso que eu fui, aqui no Brasil, na nossa cidade, pelo menos, foram aparecer quase 10 anos depois. Então, eu sentei, conversei com ela, ela disse assim, Cristina, eu fui banca de um trabalho que trabalhava com a Equipédia. E daí a gente ficou conversando, conversando, conversando com aquilo, e eu voltei para o Brasil com aquela ideia na cabeça. Sentei com o professor, ele topou, nós fizemos um meet, na época nem era tão comum, não era meet que a gente fazia, era um canal que a universidade oferecia para a gente conversar online. E a professora Lia passou a ser a minha co-orientadora, né? E o professor Filipe, então, o orientador da Unisc. foi por aí que eu cheguei na Wikipédia. Por força disso, eu trouxe muitas coisas da experiência que a professora Lia trouxe, e também as questões da escrita, porque o meu professor orientador era da área da escrita, ele é um professor de linguagens, né? Mas vim dentro daquele aprofundamento do mestrado. Então, eu trouxe algumas coisas da questão da textualidade eletrônica, que é o que a Wikipédia nos traz, né? Então, aqui eu trago o Roger Chartier com essa pequena citação. A textualidade eletrônica permite desenvolver as argumentações e demonstrações segundo uma lógica que já não é necessariamente linear nem dedutiva. Tal como dá a entender a inscrição de um texto sobre uma página. Mas que pode ser aberta, clara, racional, graças à multiplicação de vínculos hipertextuais. Então, essa grande possibilidade que a textualidade eletrônica nos dá e que a gente enxerga claramente nas páginas, nos textos da Wikipédia. Eu compreendo a educação e a tecnologia como aspectos interdependentes e complementares da experiência humana de conhecer e viver a emergência do saber a respeito de nós mesmos e do mundo. Penso que a educação está em todo lugar, em todos os nossos atos. Não é só dentro da escola. Continuando falando da textualidade eletrônica, a gente não pode deixar de citar Pierre Lévy, que lá em 1997, um dos livros mais conhecidos dele, da época, ele vem falando do hipertexto, que a gente conhece bastante quem trabalha com a Wikipédia. O hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráfico. Sequências sonoras, documentos complexos, que podem eles mesmos ser hipertextos. O hipertexto é como uma metáfora. Não é mesmo? O vocábulo texto, etimologicamente, contém a antiga técnica feminina de tecer. E talvez o fato deste tricô de verbos e nomes, através do qual tentamos reter o sentido, ser designado por um termo quase têxtil, não seja uma coincidência. A humanidade, espécie falante, é também raça que se veste. A roupa, pacientemente, tecida, nos contém, nos delimita, forma uma interface colorida entre o calor de nossas peles e a rigidez do mundo. Eu diria que ele foi quase um poeta ao descrever, metaforicamente, o hipertexto. Na sequência, na tese, vocês vão achar a evolução da história da escrita, para chegar na nossa escrita de hoje, saindo lá dos desenhos rupestres, escrita cuneiforme, até as línguas que a gente usa hoje, no nosso caso, a língua portuguesa. Os diversos suportes que nós usamos, escrevemos na parede, escrevemos na argila, e hoje, na tela do computador. É o escrever que imprime significância à escrita. Essa frase de Marx, então, nos remete à importância da escrita, do escrever. Eu ouvi muito, durante o meu mestrado e doutorado, o escreva, escreve. Ah, professor, estou com dificuldade em escrever, mas se você não escrever, você não vai escrever. Então, escreva, escreva muito, mesmo que você ache que no início não tem significado. Você vai reler e vai achar um significado, mesmo que seja para reescrever. Então, acho que a escrita tem muito disso. Experienciando na Wikipédia. Então, esse título eu coloquei no terceiro capítulo para trazer um pouco das experiências. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Uma frase de Jorge Larrosta. E daí eu trouxe esse monumento que existe em homenagem à Wikipédia. Uma representação do símbolo da Wikipédia. Por quê? Porque temos que fazer uma experiência, temos que viver aquilo que nos acontece, que a gente vive ou que nos toca. Então, a experiência é o mais importante, é aquilo que é vivido. Aí eu fiz uma busca para trazer a questão da Wikipédia ser uma enciclopédia, que foi a inspiração para a Wikipédia que nós conhecemos hoje. Na tese, então, tem detalhadamente cada uma dessas citações, até nós chegarmos na enciclopédia da Idade Média e depois a famosa enciclopédia britânica, que já em 2010 passa a ser publicada apenas na... 2012, desculpe, ela passa a ser publicada apenas na versão online, se modernizando e se atualizando. Mas, então, as enciclopédias tiveram toda uma história para chegar aonde ela está hoje. As enciclopédias modernas, que a gente acha na internet, e a Wikipédia, que é um modelo diferenciado. E aqui, então, eu trago algumas características da Wikipédia, que todos nós que trabalhamos com a Wikipédia sabemos, né? A questão dela ser colaborativa, universal, multilingüe, que todos podem editar e melhorar. É de licença livre, todos os editores são voluntários, né? Pode ser lida em 303 línguas diferentes, isso no dia que eu fiz a pesquisa, não sei se já não mudou, lá no mês de julho foi a última publicação que eu fiz sobre esse texto, né? E daí ela surgiu em português em 2001, e de lá para cá vem só aumentando o número de artigos e o número de usuários dela. Aí, na sequência, eu trago as questões das dimensões ideológicas, se nós formos analisar a ideologia da Wikipédia. E eu não estou afirmando que as pessoas que criaram a Wikipédia tinham essa ideologia, estou falando do que eu penso, né? Eu penso que se nós analisarmos as questões das ideologias anarquistas e democráticas, nós vamos encontrar características da Wikipédia, como a liberdade, a solidariedade, a cooperação e a ajuda mútua do anarquismo. Quando eu estou cooperando com a escrita de outra pessoa, no artigo de uma pessoa que eu não sei quem é, nos grupos que se formam, para discutir algum tema, né? A liberdade que você tem de entrar, de compartilhar os conteúdos, né? A questão democrática da igualdade, qualquer pessoa pode editar, a participação, a liberdade, novamente, e as comunidades. Então, na tese, isso está mais detalhado, né? Trazendo algumas dimensões ideológicas que eu penso que caracterizam a Wikipédia. Para trabalhar as experiências educacionais, eu fui na página da Wikipédia, da época que eu fiz a pesquisa da tese, que foi final, eu terminei ela em final de 2019. Eu entreguei a última versão, então, essa tabela foi elaborada lá no final de 2019, e eu trouxe o que estava disponível na página da Wikipédia das universidades, das pesquisas que existem, e foquei só nas pesquisas em língua portuguesa, do Brasil e de Portugal. Então, eu fiz esse quadro. Na tese, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que tem de diferente, o que não tem, o que acrescentou, então, para o meu conhecimento, né? E daí eu trago as questões da teoria da complexidade, que eu usei especialmente Edgar Morin e Humberto Maturana, que é quem trabalha mais com as teorias da complexidade, e nas quais me aprofundei para trabalhar na tese. Então, Maturana nos diz que é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento do complexo, no sentido do originário do termo complexo, que é tecido junto. Então, se vocês pensarem nessa frase, nas questões da teoria da complexidade, eu simplificaria que tem tudo a ver com a enciclopédia, né? Porque é o fazer junto. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que atinge, é uma enciclopédia que atinge milhares de pessoas, embora a gente não esteja junto no presencial, mas, ao mesmo tempo, um atinge o outro. Para trabalhar as questões complexas, então, pesquisar na complexidade é caminhar sem ter um caminho, é fazer o caminho enquanto se caminha. Daí a necessidade de usar como instrumentos metodológicos os marcadores ou os conceitos que marcam o nosso processo vivo de pensar. E daí a gente elenca algumas categorias, né, da teoria da complexidade, que eu não vou me aprofundar aqui, porque senão é o caso, né? Que são os processos autopoéticos do Maturano e do Varela, a complexificação pelo ruído da Flam, o acoplamento estrutural do Maturano e Varela, e a auto-eco-organização do Edgar Morin. A cartografia da pesquisa. Então, a metodologia que eu usei para fazer essa pesquisa foi a metodologia cartográfica, que ela vai descrevendo a pesquisa ao tempo, né? A escuta sensível, porque foi muito de conversar e observar, de escrever sobre, e a questão do observador incluído, do Van Forst. Todos eles dentro da linha da teoria da complexidade. O que foi exatamente a pesquisa prática? Eu fiz duas atividades, né? Os participantes da pesquisa foi o grupo de pesquisa da Unispe, que eu participava, um grupo que a gente chama de Lince, que é Linguagem, Cultura e Educação, liderados pelo professor Filipe, pela professora Sandra Richter. As ações, então, desse grupo trabalham as questões de educação, aprendizagem, linguagem e tecnologia. Ao todo, no grupo, tem em torno de 70 pessoas, 72, porque tem os mestrandos, os doutorandos, tem gente da graduação, tem os estagiários do ensino médio, então tem todos os participantes do grupo todo, né? O primeiro contato que eu fiz com o pessoal do grupo foi numa reunião, que a gente tinha reuniões mensais, expus a intenção de escrever na Wikipédia, ou de pensar sobre, né? E primeiro eu fiz uma entrevista semi-estruturada, usando um formulário online. E daí eu trago aqui, então, as características do resultado da pesquisa, tá? O perfil do grupo de entrevistados, então, todos tinham de 25 anos ou mais, porque era um grupo do doutorado e do mestrado, né? 66% cursavam mestrado ou doutorado, e os demais já tinham mestrado. Quando perguntados quais as atividades que envolvem a escrita são as mais realizadas por eles, a gente encontrou essa resposta. Em primeiro lugar, a escrita de e-mails, segundo, relatórios, planos de aula e projetos, em terceiros, resumos, em quarto, artigos, em quinto, resenhas, capítulos e diários de bordo. Claro que levando em consideração que o grupo de estudo era um grupo de estudo da área da educação. Todos afirmaram que já conheciam a Wikipédia. Entre as características da Wikipédia apontada pelo grupo, então, era acesso rápido para consulta e pesquisa, variedade de assuntos disponíveis, o fato de ela funcionar também como espaço de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos, e a confiabilidade e discutível do site. Todos pensam nela enquanto enciclopédia de pesquisa, e não como um ambiente em que pode colaborar, ajudando, inclusive, a melhorar a confiabilidade. Todos pesquisam, mas ninguém daquele grupo pesquisado colaborava. Agora, a pergunta, você já usou a Wikipédia? Conte como? Uma resposta foi sim, para uma pesquisa rápida ou para iniciar uma pesquisa. Apenas uma das participantes relatou que editou na Wikipédia. Você considera viável usar a Wikipédia para pesquisas escolares, acadêmicas? Por quê? Uma pessoa não se posicionou e uma afirmou ser contra, em virtude do fato do conteúdo nem sempre ser confiado. As demais disseram que consideravam viável usar a enciclopédia virtual como fonte de pesquisa inicial, desde que o tema seja aprofundado em outras fontes. No mesmo sentido, apontar o fato de ser de fácil acesso e dar uma visão geral dos assuntos como argumento aos seus reforços. Quando o assunto foi experiência com a escrita de texto colaborativo, dois disseram que não tinham experiência com esse tipo de coisa, os demais relataram suas experiências como construção de artigos, resumos, capítulos, relatórios, né? Na questão colaborativa. Para este compartilhamento, citaram como exemplo o Google Drive, a plataforma G Suite, ambientes virtuais de aprendizagem de cursos de educação à distância, como recurso WIC do Moodle e outras plataformas. Quando questionados, se consideraram positiva a escrita de texto colaborativo, todos foram unânimes em dizer que sim. As características da escrita colaborativo que mais apareceram nas respostas foram espaço de diálogo, cocriação, troca respeito às ideias dos demais, encurtar as distâncias, compartilhar conhecimento, maior qualidade da escrita e interação. Aí, depois, essa pesquisa, eu larguei para o grupo, né? E eles responderam. E depois eu propus um curso de extensão que denominava-se Desvendando a Wikipédia, uma experiência da autoria, que daí eu queria que o povo escrevesse na Wikipédia, né? Para divulgação, na época, a gente criou... Nós tínhamos um grupo do Lince no Facebook, daí eu criei o evento dentro do grupo, tá? Que tem aqui um print da página, e fiz uma proposta de cinco encontros. Nós estávamos no final do ano, nós teríamos três encontros no final do ano, depois faríamos algumas atividades virtuais, e nos encontraríamos novamente no início do ano seguinte. Bom, eu tive adesão de cinco colegas apenas para fazer esses encontros. No primeiro encontro, foi o entrosamento inicial, com a apresentação do grupo, a apresentação da Wikipédia em si. Depois, nós fizemos uma proposta de aprofundamento dos conhecimentos, né? Política da recomendação, cinco pilares, as políticas oficiais, né? Para conhecer como é que fazia as edições, e pensar a respeito do tema, sobre o que nós iríamos escrever. Bom, na época, nós, enquanto grupo, estávamos discutindo as questões da técnica, da técnica como escrita, da técnica como tecnologia, dos diversos nuances da palavra técnica. E daí nós fomos parar na palavra técnica, especificamente. E como nós estávamos aprofundando leituras nesse sentido, nós resolvemos, então, colaborar na Wikipédia com a palavra técnica. Vocês vão perguntar se cada um colaborou com a sua palavra. Não, nós fizemos isso no conjunto. Nós sentamos os cinco juntos, discutimos, abrimos no telão, olhamos aqui, olhamos, todo mundo deu pitaco, e a gente fez isso de forma anônima, não linkamos no nome de alguém, e fizemos os ajustes na página. Então, no terceiro encontro, a gente editou o verbete técnica da Wikipédia, trouxemos vários autores, e daí a gente já consegue enxergar que não é você ir lá na Wikipédia e botar o que você está pensando. Você tem que botar qual foi o autor que fez essa referência, de onde você tirou essa ideia. Então, o pessoal teve bastante cuidado em trazer os autores que a gente havia estudado. Tudo que é publicado deve ter referências. Enfim, a gente fez aquela intervenção tentando qualificar o verbete e, ao mesmo tempo, qualificamos a nossa discussão enquanto grupo, porque nós já estávamos estudando isso, e também aquele cuidado de que todas as pessoas que lessem aquilo entendessem, porque não adianta nós, no doutorado e no mestrado, estamos discutindo aquilo, mas uma pessoa, qualquer pessoa vai abrir a Wikipédia e tem que entender o que ficou lá. Então, essa questão da discussão entre nós, daquela pessoa que vai ler, que vai compreender aquilo, então foi bem interessante, bem intensa a participação, porque a gente aprofundou a discussão entre nós, porque nós estávamos no presencial, e também pensamos nas questões daqueles que estão longe, que vão acessar depois, o mais intenso e o maior envolvimento, participação de todos. Essas circunstâncias descritas anteriormente, que eu falei, remetem à dialogicidade, à colaboração, a momentos de invenção e reinvenção, todas as características potenciais de um processo autopoético, que demonstra a inseparabilidade entre o viver e o aprender. Ampliamos, então, a definição de técnica, usamos os diversos recursos que a Wikipédia oferece de criação de link interno, link externo, citação de autores, enfim. Aí ela ficou nessa versão aqui, aqui está pequenininho, mas aí depois eu posso passar o PowerPoint para ser disponibilizado para quem precisar. Depois nós tivemos um recesso, então a gente propôs várias leituras no virtual, a gente compartilhou naquele grupo que tinha outras leituras sobre isso. Professor, só para te avisar aqui, falta cinco minutinhos. Tá, estou quase terminando. Obrigada. Aí o último encontro, então, foi a releitura das contribuições, percebemos que não houve modificações no verbete, naquele período que a gente teve sem acessar, né, e decidimos reescrever, fizemos um subtítulo e aprofundamos mais um pouquinho o verbete, né. A ação descreve, então, para finalizar, né, a ação descrever colaborativamente um ambiente virtual como a Wikipédia faz emergir diferentes concepções de uma ação democrática a partir do processo de constituição de cada um. Comprometidos com os pressupostos teóricos da complexidade, os participantes buscaram expressar nessa escrita características dessa teoria, fazendo o que vem sendo pensado e discutido dentro da universidade, dando visibilidade aos desejos de conhecer que são próprios desse contexto. Os encontros foram momentos de invenção e reinvenção por parte de todos os envolvidos e, ao cartografar essa experiência, destaco a emergência de outros modos de aprender, que puderam ser percebidos na intensificação do diálogo necessária à tomada de decisões, nas modificações de atitudes que remete à autoria individual e na configuração dos traços que definem o que entendemos como cooperação. Ao escrevermos de forma cooperativa, solidária, num espaço e tempo em que se tornam mais fluídas tanto a elaboração do texto em si quanto a visibilidade das ideias de qualquer pessoa que participa dessa ação, exaltamos um ideal de liberdade e de autoria. O ambiente virtual da Wikipédia foi rapidamente compreendido por todos, o que evidencia o acoplamento tecnológico dos participantes. Na medida em que a escrita iniciada pelo colega passou a ser acompanhada, passou a ter os significados e os sentidos das palavras debatidas. e, portanto, ao ser reescrita, tornou-se visível a fragilização das certezas quanto aos sentidos assumidos quando saberes individuais por parte de cada um. Emergiu no grupo uma percepção e um compromisso com o sentido coletivo e contextual que constitui a episteme dos processos de conhecer, bem como da responsabilidade ética na socialização de conhecimentos, evidenciando a ação do aprender como um protesto auto-eco-organizativo. Aí, trazendo Edgar Mohan. A elaboração cooperativa da Wikipédia nos fez pensar suas dimensões ideológicas. Sobre o viés anarquista, um espaço coletivo, com pessoas trabalhando juntas para si próprias e para o bem comum. Sobre o viés democrático, um espaço onde todas as pessoas possuem o direito de participar dos processos de construção, debater e decidir igualitariamente, mas sempre respeitando todos os pontos de vista e disponibilizando um conteúdo de licença livre. Por ações, propor ações de escrita na Wikipédia é uma estratégia complexa de aprendizagem que pode ser considerada em todos os níveis de ensino, assim como em qualquer grupo de estudo que deseje exercitar suas atividades de escrita, pois, como observamos, potencializa a emergência de novos conhecimentos e de outros modos de conhecer. Deixo aqui as minhas percepções, o relato da minha constituição, mas tenho consciência que tem muito mais para estudar. Aqui tem as referências e eu só acrescentei aqui no final as últimas publicações que eu fiz a respeito. Em 2009, a gente participou, eu, professora Lia e professor Felipe, eu e Felipe aqui do Brasil, a professora Lia estava presencialmente no Congresso da Lego Português, que foi na Espanha, e eles têm um processo que tu pode mandar o vídeo e a outra pessoa apresentar lá. Também na Jornada Acadêmica da Universidade, que foi um resumo expandido. E, por último, agora esse ano a gente publicou na Revista Conselho. Claro que, quando tu publicou o artigo, não tem tudo o que tem na tese, obviamente, né? Eu comentei com a... para a apresentação, eu comentei com a Amanda no início, assim, quando a gente começa uma tese, a gente quer desvendar o mundo, a gente leva dois anos para descobrir o que a gente quer escrever, e daí quando a gente quer escrever, a gente vai se aprofundar, e daí quando tu cai na Wikipédia, eu usei a expressão assim, eu caí na Wikipédia e descobri que é uma barra funda, quanto mais tu fuça, mais coisa tu acha, e daí eu queria escrever tudo, e um dia o professor me deu um paratiqueto, para, foca no que tu quer escrever, tu só tem quatro anos, e eu nem levei os quatro anos, eu terminei um pouquinho antes, porque eu tinha uma licença que ia acabar e que eu tinha que voltar. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa conhecer a Wikipédia, sobre tudo o que eu li, existem experiências em todos os níveis de ensino, usando a Wikipédia, cada um dentro do seu viés, cada um na sua disciplina, eu acho a Wikipédia uma possibilidade fantástica, e com certeza, se a gente tivesse mais tempo, estudava mais, aprofundava mais, e ia em frente, né? Por isso que eu fiquei tão feliz com o convite, e daí, assim, eu estava, como eu disse no início, eu estava com tudo pronto, eu tinha entregado o trabalho da tese em fevereiro de 2020, para defender em março, em março começou a pandemia, e eu quase surtei, porque a universidade só me mandava dizer assim, não, a gente está pensando, vamos ver como é que nós vamos fazer, ainda não sabemos, né? E daí, em agosto, eles me chamaram e disseram assim, não, está pronto? Está, vamos defender. E fui eu que tive que, com os técnicos da universidade, me desdobrar lá. Por um lado, foi bom, porque a minha banca, eu tinha uma professora da universidade, além da minha assessora, a minha co-orientadora, que era da universidade do Minho, tinha uma professora da banca, que era da universidade de Lisboa. Então, seria todo um movimento que teria que fazer, e que, por conta do online, não foi feito. Mas foi um desafio defender online para quem vinha fazendo há sete anos, porque eu fiz o mestrado e o doutorado um atrás do outro, né? Então, são os desafios que a gente enfrenta, mas eu adorei voltar a falar sobre a Wikipédia. Estou à disposição da ecodas no final. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Cristina, foi um prazer ouvi-la, e a gente ficou muito feliz com o seu aceite para estar aqui com a gente hoje. E agora, continuando a nossa apresentação, depois a gente discute, a fala da Maria Cristina, já tem questões aqui no chat, por favor, também, coloquem outras quem ainda não colocou. Mas, para continuar a nossa programação, agora eu vou chamar a Diana Santos Souza, que é historiadora do Centro de Memória Jorge Calmon, ela é mestre em História Social pela Federal da Bahia, e é integrante da rede de historiadores negros, historiadores negros, sem gênero, muito obrigada, Diana, por estar aqui com a gente, a gente está muito animado com a sua participação. Diana vai falar sobre a iniciativa GLAM como recurso de difusão digital de acervos históricos, e para os novatos em Wikipédia e projetos Wiki que estão aqui com a gente hoje, GLAM é um acrônomo que se refere a galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Então, por favor, Diana, o palco é seu, estamos ansiosos para te ouvir. Muito obrigada. A gente não está te ouvindo. Enquanto a Diana volta, eu lembro a vocês que a gente emite certificado, então quem precisar de certificado é só enviar um e-mail pedindo. Vamos ver se agora vai dar certo. A Sandra está me lembrando aqui de dizer que Diana é nossa parceiríssima GLAM no Equipo Avento Brasil. Como pude esquecer de mencionar? Oi, gente. Consegui. agora eu vou fazer uma adaptação aqui. Vocês continuam me ouvindo? Está bem? Sim. Continuam me ouvindo? Sim. Ótimo. Ok. Vou fazer uma modificação aqui. Já fui muito bem apresentada. Obrigada, Amanda, pelo convite. Estou feliz de ver alguns rostinhos aqui já conhecidos. Estou vendo aqui a Fábio, João, Sandra, a Adriane. Feliz de estar aqui com vocês. Estou com saudade de ver estou vendo aqui vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de se rever pessoalmente em breve. Como a Sandra falou, essa parceria vem só crescendo. eu sou agora uma editora entusiasta que todas as pessoas não só consumam a Wikipedia, mas ajudem a construir esse espaço de produção do conhecimento. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação só para orientar a fala, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das iniciativas como forma de favorecer a difusão de acervos. Eu estou falando aqui do Laboratório de Digitalização do Centro de Amor Jorge Calvão, que é uma unidade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia responsável pela custódia da memória documental da instituição que fica aqui em Salvador. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha apresentação. deixa eu remover aqui minha janela para eu conseguir visualizar a guia e compartilhar com vocês e falar tudo eita, tudo ao mesmo tempo. aqui só um instantinho que eu estou reduzindo aqui minha apresentação e passar aí de vocês ao mesmo tempo aqui em duas janelas. essa daí é a fachadinha aqui do edifício sede da Popeleira que onde fica o arquivo mas também o cerimonial Rainha Leonor e que já foi um internato para crianças órfãs abandonadas na roda dos expostos. Esse edifício foi adquirido pela Santa Casa no século XIX porque antes esse serviço era prestado em outra unidade a partir de outro sistema de transferência de custódia dessas crianças abandonadas para tutela de particulares que recebiam uma contribuição financeira da Santa Casa para se responsabilizar pelo cuidado dessa criança até que ela fosse transferida para outras unidades de custódia até que a Santa Casa criou o seu próprio asilo. O primeiro asilo foi no edifício sede do Museu da Misericórdia do Bahia e depois a partir de 1833 e na década de 60 do século XIX esse edifício foi adquirido hoje funcionam as unidades de administração dessa irmandade né e o cerimonial bem mas o que é essa unidade né o que é que é a Santa Casa Santa Casa foi criada em 1549 com a missão a Santa Casa de Misericórdia da Bahia sendo espelhando-se espelhando o modelo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa esse modelo de irmandade se expandiu em todo o mundo ultramarino português como uma forma de agremiar pessoas homens cristãos cristãos velhos que significam que são cristãos que não são judeus convertidos né por isso a designação cristãos velhos que se reuniam tanto para prestar se reuniam para prestar assistência mútua mas também praticar essas 14 obras de misericórdia entre elas vestidos nuos visitados doentes dar de comer a quem tem fome beber a quem tem sede ou seja apesar de ser uma irmandade leiga ela tem uma confissão católica e seus princípios norteadores são essa base cristã inspirada nessas obras de misericórdia esse acervo onde a gente está ele reflete né ele é originado a partir da realização dessas obras de misericórdia então para implementar a realização dessas obras de misericórdia Santa Casa criou algo de sua trajetória alguns estabelecimentos e instituições ou administrou algumas instituições públicas e dessas atividades como o seu hospital que foi sua primeira atividade condizente com a obra de misericórdia de dar de comer quem tem fome e a quem tem sede vestidos nojos e tal de doentes essa obra de misericórdia contempla ali vários aspectos do exercício no trabalho de um hospital uma atividade muito comum entre essas irmandades inclusive quase todas as misericórdias possuem ali um cemitério ou um hospital embora essas santas casas sigam o mesmo princípio tenham os mesmos valores e durante muito tempo tenham sido regidos pelo mesmo compromisso que é um conjunto de normas essas irmandades são independentes então elas se organizavam localmente tinham a sua cúpula não estavam hierarquizadas mas elas espelhavam né esses modelos então não sei de onde de onde alguns de vocês são mas pode é possível que exista uma santa casa onde você está e que ela seja um hospital ou administra ou tem um cemitério que tenha sido criada ou no período colonial ou posteriormente criada ali no período imperial quando essas irmandades se interiorizaram no Brasil e a partir dessas atividades assistenciais se geravam ali conjuntos documentais então esse acervo a gente nosso acervo é composto basicamente por livros documentos encadernados como livros contados livros de entrada de crianças livros do hospital é tchau maíra é livros da da assistência aos presos livros de loterias ou seja toda essa documentação gerada para controlar essas atividades e que hoje são fontes históricas permitem a gente conhecer como era a vida o cotidiano as doenças a alimentação da população baiana e consequentemente do Brasil já que o Brasil estava nascendo ali né aqui na Bahia nessa década no início do processo de colonização e por isso que esses documentos são tão importantes e relevantes e se conectam com a história de vários locais não só aqui necessariamente do que veio a ser província e posteriormente o estado da Bahia bom além desses livros existem documentos avulsos a gente chama de avulsos porque eles são na verdade desencadernados e tem diferentes provenientes e eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco porque essa é a nossa equipe olha que sou eu a Adriana Bastos o Eric Guimarães a Rosana Souza a Jeovana Moura agora a nossa restauradora recém contratada que sou eu no nosso comparatório de digitalização já fui apresentada vou pular essa parte e aqui é Melissa Melissa da nossa restauradora ela foi vítima da Covid-19 fazia parte dessa equipe e restaurou muitos documentos do nosso acervo e eu quis colocar aqui porque ela faz parte da história desse acervo não só das nossas vidas merece ser sempre lembrada quando a gente fala da nossa equipe então a gente hoje se dedica ao trabalho de conservação restauro e preservação desse acervo obrigada gente pelo carinho de vocês estou vendo aqui as mensagens e esse trabalho de conservação consiste não só em restaurar que é o último estágio da conservação mas também de garantir que esses documentos não sofram tanto com a degradação auxiliando esse processo de conservação a gente passou a implementar um processo de digitalização de nosso acervo mas como é que a digitalização se lê na conservação a digitalização ela permite que as informações sejam consultadas a partir de um representante digital isso reduz isso reduz o manuseio de documentos que já atravessaram 200 300 anos e fazendo isso a gente permite que o documento tenha uma vida mais longa quem é que não sabe como é que fica o nosso RG que é o documento mais gasto de todo mundo aquela certidão de nascimento dobrada em 500 mil partes que está lá guardada a gente não mexe muito mas está tão guardada que acaba se degradando então o trabalho da gente é fazer nem que o documento fique tão guardado que se estraga nem seja tão utilizado que se desgaste não sobreviva a ação do tempo bom desculpa essa fotinha aqui onde eu estou agora é esse laboratório de digitalização que foi uma premiação concedida pelo Instituto Brasiliano do projeto de memoria que distribuiu equipamentos de digitalização para acervos no Brasil né das instituições e a intenção na ocasião era que a gente não só digitalizasse mas que a gente criasse uma plataforma de integração desses acervos digitalizados entretanto na época a gente não conhecia e não existia o documento então essa etapa ela acabou se diluindo no processo do projeto mas ficamos com os equipamentos e continuamos a digitalização até que chegou aqui o projeto Museu Portátil uma iniciativa do do da historiadora Carolina Matos em parceria com o Instituto Moreira Salles que desenvolveu um método um método de digitalização do sistema a gente chama de sistema de digitalização mas que na verdade é um kit formado por equipamentos manuseados tecnicamente para promover uma digitalização de baixo custo mas de alta qualidade de fidedignidade em relação aos documentos retratados com o apoio financeiro do Goethe Instituto de São Paulo e o Icmovimento Brasil que foi responsável por difundir trazer o nosso oh gente isso aqui era um QR code depois eu coloco direitinho de novo ele acabou sumindo aqui acho que aconteceu alguma coisa na configuração e esse manual que está disponível na UIC compartilho aqui o link com vocês o QR code está aqui na minha apresentação mas eu tenho o link lá no final eu tenho alguém já colocando aqui obrigada Amanda ele reúne ali orientações técnicas tanto para aquisição do equipamento para digitalização de acervos bidimensionais ou seja acervos em papel e tridimensionais então um museu que tenha esculturas ou um arquivo que possua ou um museu que possua fotografias um arquivo que possua conjuntos documentais acervos em papel podem fazer uso de um desse kit e dessas orientações técnicas que são tão mais importantes quanto o kit porque o que a gente está produzindo não é uma fotografia simples veja com o celular todo mundo pode fazer uma foto mas é a partir dessa orientação técnica que você consegue reproduzir um documento preservando as suas características físicas né e o que esse kit é composto ele é composto por um aparelho celular uma caixa box de fundo infinito um suporte MDF suporte também adaptados que eram de microfone foram adaptados para essa finalidade além de sistemas de iluminação que são foram utilizados os ring lights que se popularizaram muito nesse contexto de pandemia e por isso passaram a ser equipamentos acessíveis aqui no aceito a gente vou passar rapidinho por isso tá gente a gente digitalizou dois itens documentais a gente digitalizou os livros do Banguê e as solicitações do Banguê os livros eles foram premiados pelo Unesco como prêmio de memória do mundo em função da sua relevância para o estudo da diáspora africana e história do povo afro brasileiro afro-americano no mundo atlântico certo especificamente aí você diz assim Masha por que afro-americano no mundo atlântico porque a partir dessas informações você pode conectar as experiências desse sujeito com sujeito de outras localidades a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente o que a gente chama de mundo atlântico é todo esse universo constituído a partir dessa experiência da escravidão que liga os países da América até a costa da África nesse circuito pelo oceano atlântico então a gente tem chamado de mundo atlântico em função dessas experiências elas estarem interligadas por um mesmo sistema que é o sistema escravista né foi constituído como forma de comercialização no mercado de pessoas mercado de gente e eu gosto de falar gente porque quando a gente fala escravo ou escravizado parece que é uma outra componente social mas a gente está falando de pessoas vendidas para terem a sua a sua vida explorada em função do trabalho e que acabavam sendo tratadas como se mercadorias fossem e nem no momento da morte essas pessoas eram tratadas com dignidade ou seja acontecia uma calamidade pública dessas pessoas serem jogadas a um rábado os corpos abandonados nas praias das igrejas e por isso o governo estabeleceu que uma multa que era superior ao valor do sepultamento dos escravizados indigentes ou estrangeiros né e também indígenas em situação de pessoas indígenas também em situação de escravização é importante destacar isso porque a gente sempre pensa na população africana mas às vezes não dimensiona que nesse registro também tem essa experiência de ser portamente pessoas indígenas dos povos originários aqui na região da Bahia nesses âmbitos e uma das peculiaridades desse livro é que ela traz grava fago ali na lateral nas margens do livro nessas margens a marca que esses sujeitos tinham gravadas essas margens eram ferradas nos corpos de pessoas escravizadas como forma de distinguir os lotes de comercialização de pessoas porque essas empreitadas negridas essas empreitadas comerciais eram muitas vezes feitas coletivamente então uma forma de distribuição comercial desse lote era esse ferrar o corpo ou a marca após compra desses indivíduos como forma de marcar a propriedade um sistema que era usado tanto para marcar gado mas também marcava pessoas e essas tanto as informações manuscritas nesse livro contado que muitas vezes tem ali o local do falecimento quase sempre não nos livros mas nas suas citações os documentos que eu vou falar tem o endereço onde essa pessoa esse corpo deveria ser removido e porque Bangue Bangue era o nome do esquife utilizado para fazer ser translado para o serviço transladar o corpo da pessoa do local do óbito até o local da sepultura e a Santa Casa ganhando exclusividade para prestar esse serviço que passou a ser prestado entre séculos de 18 e 19 e dessa atividade surgiram esses 11 livros contados com essas características que eu já mencionei então é possível ter uma relação do nome desses comerciantes para a verdade de escravizados o nome e a nacionalidade africana que contribui para o mapeamento das origens dessas pessoas ou dos portos em quais elas eram embarcadas porque a gente sabe que nem sempre essa associação de nação africana ela está condizente com a origem real dessas pessoas mas isso está mais vinculado aos portos de origem dessas desses onde essas pessoas eram embarcadas e por conta disso essa documentação passou a ser considerada a memória do mundo o que permite que a gente conheça outros aspectos das histórias das vidas dessas pessoas em situação de escravização e essas solicitações diferentemente do livro contábil que tem uma forma diplomática qual é essa forma diplomática a marca a divisão em meses e ano o valor pago a informação de quem é a pessoa que está solicitando responsável pelo pagamento quem é a pessoa o corpo a ser conduzido quando não existe ali aparece indigente estrangeiro que às vezes essas pessoas podem não estar identificadas nominalmente nas solicitações elas têm uma forma mais flexível então às vezes tem um relato sobre como a pessoa morreu quando a pessoa morreu há quanto tempo essa pessoa está numa situação de exposição após o falecimento o endereço da pessoa quem é o proprietário de escravo e quem quando ele é diferente do solicitante são documentos que permitem que a gente recupere trechos da vida da experiência de pessoas em situação de escravização aqui na Bahia então a gente está no processo de digitalização desse documento para disponibilizar e aí chegamos ao nosso GLAN então como é que o GLAN contribui para a difusão de acertos sendo essa plataforma onde a gente pode adicionar esses documentos digitalizados e essas digitalizações seguindo um padrão técnico de digitalização que pode estar associado às normas brasileiras de digitalização porque existem no site do Conselho Nacional de Arquivo vou mandar os links não precisa se desesperar as recomendações para digitalização para identificação de documentos Oi desculpa a gente está um instante e a partir do GLAN é possível não só fornecer a imagem do documento mas com esse ambiente colaborativo da WIC através da plataforma WIC Media Commons por onde a gente insere essas imagens é possível contar com uma rede muito maior de pessoas para interferir no processo de descrição desses documentos e criar hiperlinks entre informações existentes na própria WIC ou de outros acervos então existe uma que a gente pode chamar de interoperabilidade em potencial entre acervos vamos supor que a gente tenha um documento de sepultamento e tenha um proprietário de escravizado como Teodoro Teixeira Gomes e no GLAN do Instituto Morena Salle do arquivo de São Paulo exista uma imagem dessa pessoa é possível a partir da WIC Data fazer uma vinculação reunir essas informações cruzar esses dados desses indivíduos que estão em repositórios de acervos diferentes vamos lá deixa eu seguir aqui minha apresentação opa não sei se vai ficar muito visível mas como é que a gente carrega esses acervos a gente carrega através do Wikimedia Commons que é essa esse projeto WIC a Wikipédia é o projeto mais conhecido que é o projeto de criação de verbetes mas essa grande enciclopédia feita a partir de verbetes ela se relaciona com projetos irmãos que compõem uma base de dados que está quase separada por finalidade ou tipologia de dado né então a gente tem o Wikimedia Commons que trabalha com recursos multimídios a gente tem o Wikidata que trabalha diretamente com com metadados dessas informações a gente tem os próprios as próprias iniciativas que vão entrar em processo de interoperabilidade com esses outros projetos como é que a gente adiciona a imagem nesse acento eu fiz esse print aqui para ser mais rápida geralmente eu gosto de utilizar o próprio a própria compartilhada e ir fazendo esse processo mas eu não vou me deter muito a isso nesse momento mas existe um assistente de envios que contribui para o carregamento de cerca de 40 imagens ah esqueci de falar hoje ao o possui 42 parcerias eu faço parte de duas delas o da rede historiadores negros e o da 100% de memória essas parcerias elas são dialogadas com a equipe do EIC Movimento Brasil a Sandra que hoje é responsável por criar essas parcerias dialogar entre essas parcerias e o Eder que é um dos maiores responsáveis pelos carregamentos dos acervos das instituições e hoje a gente tem feito esse trabalho de multiplicar né para que os acervos possuam autonomia né e domínio técnico para carregar suas próprias informações e adaptar as metodologias né de identificação dos seus acervos às suas necessidades é só isso que a gente vai começar aqui então esse assistente de envios ele é muito autoexplicativo então você tem uma janela para carregar as imagens existe um outro sistema de envios que é o penchpan que permite um carregamento em lote de mais de 40 imagens e ele gera um uma planilha que vincula as informações a sua ali as pastas onde aqui e esses carregamentos eles podem ser feitos qual é a grande qual foi o principal desafio da gente né a gente não teve muito esse problema porque a gente tem um acervo histórico a nossa documentação está quase toda em domínio público porque tem mais de 150 anos mas é um desafio que muitos acervos podem encontrar que é compreender a dimensão do licenciamento então hoje as licenças dos acervos publicados né na UIC são em Creative Commons existem licenças que permitem que desculpa eu estou vendo as perguntas gente depois eu respondo tá então essas licenças elas atribuem podem ter atribuição de vínculo a obra ao autor tem obrigatoriedade de atribuir a obra ao autor no caso de reutilização mas podem ter outras especificidades como recomendar o não uso comercial ou sem permitir alterações ou que essas esses conteúdos sejam compartilhados de maneira igual então é muito importante entender qual licença está relacionada ao seu acervo caso o seu acervo não seja dependendo dos direitos das imagens é necessário atribuir quais são os termos e e e direitos sobre essas imagens né qual é a fonte e quais são os termos de direitos quando a gente está trabalhando com outras instituições é importante pactuar com essas instituições para que elas analisem e avaliem qual termo se aplica ao seu acervo e nesse quesito de descrição é muito importante que a gente se atente a fornecer o máximo de detalhamento mas evitar por exemplo codificações nas descrições dos títulos informações que só façam sentido para a classificação do acervo porque a gente tem que pensar que o usuário comum ele vai acessar a nossa imagem para além de uma consulta um catálogo né ele vai querer saber detalhes sobre aquela imagem que muitas vezes só estão de posse da entidade custodiadora é claro que informações mais detalhadas como uma transcrição não precisam ser disponibilizadas e podem ser feitas pelo próprio usuário mas aquelas informações que não estão presentes diretamente nessas imagens é necessário que a gente ali faça isso e tenha atenção de incluir esses são outros campos de descrição e aí eu só queria pedir licença para compartilhar só um mapa aqui para mostrar uma coisa para vocês deixa eu parar a apresentação uma janela vou passar a janela aqui porque fica mais fácil aqui de novo na apresentação bom olha só aqui aqui vocês estão vendo esses carregamentos a primeira coisa que é importante dizer é que eles opa o site do centro de memória pronto essas imagens elas são associadas ao glândio do centro de memória através da inserção de categorias então isso permite com que apesar de eu ter feito aqui a minha página de envio feito envios diferentes no comos vocês estão vendo aqui vocês estão vendo aí só me digam se sim ou se não em áudio porque eu não estou na janela sim estamos sim que eu tenha feito vários carregamentos vocês vão ver aqui carregamentos de lá de Santa Leopoldina no glândio do centro de memória não tem nenhuma imagem de Santa Leopoldina o que permite essa organização são as categorias adicionadas que podem ser adicionadas no ato do envio ou que pode ser individualmente adicionadas ali após a inserção dessas imagens através desse sistema de adição vocês vão ver estou abrindo aqui o compartilhamento de um verbete esses dados aqui eles foram preenchidos pelo PentePan mas eles podem ser preenchidos aqui ou lá no nível de detalhamento e outros metadados das imagens que é possível a gente inserir através de aplicativos de dados mas esses dados também podem ser instituídos através do próprio Wikidata está bem? aqui de um livro do Bangui então ao mesmo tempo que o usuário do Glam da Santa Casa vê essas imagens aqui todas sistematizadas eu a partir do meu usuário no Wikimedia Commons tenho acesso tanto aos meus envios todos os meus envios mas eles são redistribuídos a partir dessas categorias vou interromper então são 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 essas categorias então são essas categorias que permitem essa interoperabilidade entre esses acentos do mesmo jeito que o meu usuário foi capaz de carregar a imagem de todo o plano de Santa Lumpa de 90% de memória é possível que esses que a gente a partir daquelas categorias que mostrei a vocês que a gente consiga associar uma imagem inserida no Consul ou um dado inserido no Equidata a outros conteúdos de outros acertos além de ser uma alternativa gratuita de acesso livre disponível com autocapacitação porque existem materiais de tutoriais nas próprias plataformas e tem a gente que está sempre aqui para apoiar todo mundo que quiser iniciar esse processo de compartilhamento de informações e compartilhar seus acervos no plano é isso gente desculpa interromper obrigada Diana imagina nossa foi um prazer te ouvir muito obrigada eu fico aqui no trabalho chato de ter que lembrar vocês do tempo mas por mim eu ficava aqui a tarde toda ouvindo vocês falarem muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite foi um prazer te ouvir e agora a gente vai passar para uma rodada de discussões então já tem algumas questões aqui no chat deixa eu ver se eu consigo ver a primeira hum eu acho que se eu não me engano a primeira questão é do Felipe que pergunta para a professora Maria é por que a escolha do verbete técnica e se é com essa escrita sobre o verbete técnica vocês entenderam que a técnica de escrita se modificou o que que vocês sentiram com essa experiência bom obrigado pela pergunta Felipe a escolha do verbete técnica foi em função de que nós fizemos parte de um grupo que estuda a tecnologia então a técnica no sentido a técnica a palavra técnica ela dá origem a palavra tecnologia tudo que nós temos que sofrer uma evolução é uma tecnologia existem várias versões sobre isso tem gente que pensa técnica enquanto há uma técnica de um exercício físico ou uma tecnologia que é o computador ou uma tecnologia que foi a minha caneta que evoluiu então existem várias discussões teóricas nesse sentido e como naquele momento a nossa discussão teórica no grupo era tecnologia técnica quais as os desdobramentos da palavra técnica né porque nós o nosso grupo é muito eclético por justamente ser a partir da teoria da complexidade então a gente tem aquelas pessoas que pensam a técnica de forma mais fluida e tem aquelas pessoas que pensam a técnica da forma mais dura o computador o fazer prático né então assim a gente consegue vou usar a palavra viajar nessa discussão e o que colocar na wikipédia de forma que todos entendam e que não fique um texto estapafurdo vamos dizer assim né então foi esse sentido de discutir o o a teoria né o que colocar ali e sim eu acho que nós mudamos muito mais a escrita do que o pensar a escrita o que nós aprendemos com aquilo nós aprendemos apenas a escrita ou nós evoluímos na educação na discussão na forma de pensar a forma de grupo de cooperação então tudo isso fluiu ao mesmo tempo né ele pergunta ali como é que é a escrita de você você modificou não só a escrita você modificou a escrita a forma de pensar a partir de todas as discussões que foram feitas foram feitos cinco encontros né e durante o período que a gente teve em recesso a gente leu muito para pensar se aquilo que a gente tinha escrito era suficiente se estava certo se não teriam desdobramentos a partir daquilo tanto que a gente fez alguns desdobramentos acho que mais ou menos respondi essa questão e logo embaixo eu vi que a Amanda perguntou da questão do anonimato o anonimato foi meio sem querer porque quem tinha login já na Wikipedia era eu e o Felipe e daí a gente começou aquela coisa de escreve todo mundo junto bota no telão e vamos fazendo vamos fazendo e quando a gente viu a gente já tinha começado e estava anônimo e daí voltamos fizemos o login não agora deixa assim porque nós já tínhamos começado a editar né e daí acabamos fazendo todo o processo porque como ele era apesar da Wikipedia a ideia eu fazer tu fazer o outro fazer a gente estava fazendo em grupo no presencial né então a gente fez um trabalho diferente não fizemos no início eu confesso que quando eu formei o grupo eu imaginei que cada um ia fazer uma palavra ou cada um ia e daí não aconteceu nada disso né o planejamento foi por água abaixo a gente mudou tudo e resolvemos discutir o conteúdo e fazer aquela modificação no grupo né então o anonimato foi bem sem querer mesmo não teve nenhum motivo específico entendi e aí dá pra emendar com a questão do João né se houve relação com o resto da comunidade se houve interação com editores em outros espaços não não tivemos relação com o resto da comunidade não ahm a escrita foi anarquista por causa do espaço coletivo a ideia do anarquismo surgiu se a gente for ler e aprofundar as questões anarquistas e as leituras que eu fiz e existem vários autores alguns textos em inglês que trazem a questão do anarquismo com a wikipédia no sentido de que o anarquismo ele nunca foi colocado em prática na verdade ele nunca existiu existiu várias teorias anarquistas de que como seria lindo um governo anarquista mas o governo anarquista ele nunca existiu ele ficou só na teoria existiram cartas teorias e tal então qual é a ideia né que não haja uma pessoa que governe ou um parlamento que governe ou uma pessoa claro que se a gente for analisar a gente sabe que tem os editores que tem as pessoas que vão fazer aquela olhada ali todas as etapas da wikipédia mas teoricamente eu posso entrar lá e fazer a minha contribuição da forma que eu quiser então assim na teoria e eu imagino e discutindo isso com várias pessoas a gente visualizou uma pontinha de anarquista eu imagino que a pessoa que criou a wikipédia não pensou nisso eu imagino não sei não tenho nenhuma leitura nesse sentido assim que tenha né e a questão democrática que eu não sei se alguém perguntou mas acho que sim vem nesse viés também né da questão de tu poder compartilhar de tu é um espaço que tu pode colocar aquilo que tu pensa claro que respeitando o outro respeitando o que já existe né não vai colocar qualquer bobagem vai trazer a tua leitura com referências com links com textos valeu né então nesse sentido não sei se tem mais alguma agora tem uma pra Diana Diana você quer falar? não desculpa fui clicar aqui e abrir a câmera daí ótimo então a gente aproveita que já abre o seu microfone e você já responde o Evandro te pergunta se essa digitalização permite o reconhecimento dos caracteres e se estamos carregando esse material no XOR se a Sandra já respondeu abaixo que estamos e as pessoas podem ajudar a traduzir né mas você pode responder o Evandro por favor se há esse reconhecimento automático olha isso é uma excelente pergunta e eu queria até aproveitar nessa pergunta para sinalizar uma coisa existe uma recomendação do Conselho Internacional de Arquivos que esses repositórios de difusão de arquivos eles sigam algumas alguns padrões algumas algumas métricas algumas normas e nesse intuito esse Conselho Internacional desenvolveu um projeto chamado ICATOM que criou um software de descrição arquivística que esse software compartilha de muitas características que a iniciativa aguanta por quê? porque ele prevê a criação de um repositório de descrição documental ou seja com campos compatíveis com os descritores do Glam que são basicamente campos que podem seguir diferentes normas como as normas de descrição arquivística ou de descrição do Blink Core e essas descrições são compatíveis que esses repositórios sejam multi-arquivos ou seja que ela permita essa interoperabilidade entre diferentes acervos e é possível fazer isso em ambiente unique que ela seja multilingue então os nossos acervos eles podem ser produzidos a partir do idioma originário da produção daquele acervo mas ele pode ser comunitário internacionalmente traduzido tanto por pessoas que dominem de outros idiomas mas também pela comunidade internacional que ela acolha esses acervos multimídia então a gente tem uma plataforma que permite o carregamento de arquivos multimídia olha como em uma ferramenta de difusão de conhecimento livre e gratuita a gente consegue atender e se conectar com aquelas diretrizes internacionais para difusão de acervos e aí vem essa nova possibilidade que é essa descrição da imagem essa leitura da imagem e isso também pode ser feito colaborativamente hoje a gente sabe que os acervos nacionais se a gente for pensar e me damos pensar nisso sobre a maneira como o museu o museu nacional desapareceu mas também como as enchentes do ano passado do ano retrasado afetaram lugares como o sul da Bahia o museu da capitania fez parte do projeto museu portátil como ter alternativas que permitam que diferentes instituições ou pessoas participem desse processo coletivo de registro da memória documental e difusão dessa memória documental garantir uma preservação maior e um acesso amplo a gente viu que nessa pandemia que muitas instituições de pesquisa se viram às voltas para tentar adaptar projetos de orientação porque os objetos estavam os objetos de pesquisa estavam condicionados a acervos que estavam fechados e não estavam digitalizados e ainda tem uma outra questão hoje o nosso método de pesquisa ele é um método indiciário que normalmente conduz a nossa reflexão a partir dos pontos de contato com acervos que já foram minimamente acessados ou conectados mas existe às vezes uma gama de informações e documentos que não são rastreáveis e que não estão disponíveis e que por conta disso não acabam não se configurando objetos de interesse de pesquisa então imagina eu estou compartilhando ineditamente aqui o centro de memória compartilha ineditamente as solicitações de Bangway se essas solicitações não estivessem disponíveis nesse ambiente como um pesquisador teria acesso a ele vindo aqui olhando o catálogo e muitas vezes apenas a partir de um catálogo a gente não consegue ter a dimensão dos possíveis usos de um documento então esse acesso permite não só difusão do acervo a preservação conservação do documento físico e preservação da informação e sua difusão mas também contribui para que novos sujeitos perspectiva e novas abordagens desviosos dessas fontes históricas e fontes históricas que muitas vezes poderiam não ser acessadas inclusive que sejam acessadas por sujeitos de outras localidades porque muitas vezes o fator de deslocamento geográfico é um distanciamento um obstáculo desculpe para que os sujeitos possam pensar conexões e abordagens mais amplas para os seus temas de pesquisa então a gente tem aí no GLAM uma ferramenta que contribui para a preservação do documento físico para a difusão da memória histórica documental para impulsionar novas abordagens e usos da documentação e da memória documental para a criação de novos objetos da história com as iniciativas e metas até 2030 de ampliação de novos sujeitos como editores mas não só como objeto de conhecimento mas como editores como pessoas negras indígenas a comunidade LGBTQIAP mais mulheres que sejam também novos sujeitos da produção do conhecimento livre mas também podem ser sujeitos de criação de novas narrativas da história a partir dos usos desses aceitos é uma uma experiência que se bem difundida pode assegurar que a gente não veja mais informações completas desaparecerem os conjuntos de documentais desaparecerem em função dessas fatalidades e desastres naturais que a gente não deseja que aconteça mas que se bem preservados os acervos físicos e assim devem ser porque são requisitos inclusive de autenticidade das informações garante que novos temas possam ser explorados e esse conhecimento livre produz ainda mais novos conhecimentos perfeito e a gente pode emendar sua fala com a pergunta do Felipe que ele questiona se você acha que essas divulgações podem contribuir com os processos de reconhecimento da dívida histórica com os povos em diáspora com toda certeza e também toda essa documentação ela é de fundamental importância para pensar essa perspectiva de reparação histórica no âmbito da política pública por quê? porque é impossível contestar a existência da escravidão e quando a gente tem dados que aportam os nossos argumentos e que demonstram como é que era essa experiência e as maneiras sistêmicas como essa população foi privada de direitos eu estou falando aqui de uma privação de direito que é o direito um direito do fim da vida o direito de ser executado e das famílias não terem nenhum direito de sepultar dos seus entes a gente viveu esse drama inclusive agora na pandemia por exemplo de muitas perdas que as pessoas sofreram sem poder ter o seu processo de cumprir os seus ritos de passagem mas sobretudo essa documentação ela não permite só entender a morte por exemplo tem um verbete que está um documento que está aí na plataforma eu vou destacar e compartilhar aqui com vocês que ele traz todo um trecho da vida de um sujeito que vem aqui tratar das questões da liberdade dele então essa documentação ela permite que a gente entenda os sujeitos para além da escravidão também porque muitas vezes a gente reduz a experiência da população africana de diáspora a escravidão sem compreender que esses sujeitos estavam no processo de resistência luta por sobrevivência formação de vínculos familiares estavam ali também se contrapondo a esse sistema mas permite também que a gente entenda o processo estruturante que privou esses sujeitos de direitos essa não é a única documentação relevante a gente tem vários outros documentos aqui que a gente pretende gradativamente colocando no dono como os livros de registro clínico que permitem a gente alcançar a dimensão da exploração do trabalho acidentes que essas pessoas sofriam doenças que acometiam essa população a falta de acesso a direito à saúde que é uma realidade ainda hoje majoritária no Brasil a gente tem acesso à remediação da doença a gente tem acesso pleno à preservação da saúde hoje o que a gente está vivendo por exemplo se a gente for pensar como a fome voltou para o nosso país a gente está degradando a saúde da população e precarizando a condição de vida de muitos sujeitos essa é uma realidade já experimentada pelo Brasil por exemplo no século XIX a gente permite aqui a gente tem por exemplo aqui acesso às dietas dos trabalhadores como essa alimentação era precarizada como a qualidade desses alimentos estava hierarquicamente relacionada à condição de cada sujeito se livre se escravo se homem se mulher se negro se branco então tudo isso permite que a gente consiga compreender como historicamente e sistemicamente foram se constituindo noções de direito a partir da racialização e da discriminação também de gênero desses sujeitos então aqui a gente tem folhas de salários que mostram homens e mulheres exercendo as mesmas funções recebendo salários diferentes pessoas negras e brancas exercendo as mesmas funções recebendo remunerações diferentes isso permite com que a gente conteste a manutenção desse sistema e pense em políticas públicas que garantam a reparação histórica para esses grupos afetados por essa política excludente racista por exemplo a gente está vendo as discussões sobre marco temporal quantos acervos podem contribuir para comunidades locais pensarem a sua chegada nessas terras terras quilombolas como livros de notas livros de 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 escrituras é essa palavra que eu queria utilizar imagine se esses acervos estivessem disponíveis em um ambiente livre e essas comunidades tivessem acesso a essa documentação mas também algo que a gente já vem discutindo nesse ambiente que já é uma realidade por exemplo no acervo do museu da pessoa e que tem uma legislação de termos de direitos de sessão da informação que é pensar a dimensão também da história como oralidade que é um debate que a gente vem fazendo na UIC em pensar como a história oral pode ser incorporada como produção de conhecimento livre e inclusive uma uma política de combate às narrativas coloniais né e incluir a própria perspectiva do sujeito da sua história nesse não só como como fonte né como fonte documental para o estudo da história então são coisas que precisam aí dessa ação coletiva propositiva que a professora Maria Cristina já identificou né essa forma de fazer da UIC e que podem contribuir aí para não só para a preservação da memória de fusão mas também para o nosso avanço em nas pautas de políticas públicas de reparação para os povos brasileiros e povos originários e outras outros grupos afetados por por políticas de segregação e desfavorecimento em função de sua identidade Obrigada Diana aproveitar que na sua fala você acaba já respondendo a questão do Evandro eu vou aproveitar esse espaço e fazer uma questão para as duas por favor se puderem responder aqui no nosso tempinho meu Deus Catarina agora Evacina que deixa os bichinhos tudo molinho eu queria saber de vocês duas o que vocês acham que é uma grande barreira para trazer pessoas para editar o wiki tanto na parte da wikipedia como professora Maria Cristina tanto na parte mais voltada ao wikidata como essa parte da Diana o que é mais difícil qual é essa barreira de entrada então posso começar eu acredito que depois que tu começa não é difícil com tudo como tudo que a gente faz eu tenho eu vou fazer uma comparação que não é bem uma comparação mas assim eu estou começando uma turma nova com mais ou menos uns 100 alunos no mudo eles estão enloucas eles mandam mensagem e mandam tarde e noite por quê? porque eles saíram do ensino médio e saíram no curso AD e eles nunca viram mudo então qualquer clique vai parar não sei aonde eles se perdem e eu acredito que a wikipedia para mim foi assim no primeiro momento ah muito bonito muito fácil fácil é tu pesquisar na wikipedia pegar o negócio que está lá pronto agora tu colaborar com a wikipedia se tu for fazer o login fazer um um verbete novo aí tem que ser mais elaborado né tu tem que parar tu tem que ter tempo né hoje eu vejo as pessoas muito tirando por mim muito no corre correm né então ninguém quer parar para então eu vejo esses processos educacionais que eu tenho acompanhado de algumas universidades de algumas escolas também né ah vamos parar e o atividade escolar é essa aí tu tem aquele tempo para fazer aquilo mas ser um um wikipedia logista é eu por exemplo hoje sem condições né porque a gente faz 50 mil coisas ao mesmo tempo o mundo é muito corrido o meu professor mesmo o professor Felipe que me acompanha até hoje em atividades ele sempre disse assim ah eu fiz umas três ou quatro contribuições e depois por conta do tempo eu parei e foi e daí tu te direciona para alguma outra coisa então eu penso assim depois que tu ontem mesmo eu precisava de uma foto minha eu descobri que eu não tinha nenhuma foto que pudesse ser postada se tivesse com licença livre fui catar a foto a wikipedia não deixou eu postar porque eu tinha feito uma cópia da cópia da cópia e daí ela identifica que não era uma foto que eu tinha tirado então assim eu acho que tudo é uma questão de começar é um processo que tem que se dedicar para aquilo depois que tu te dedica é assim qualquer plataforma virtual que tu te dedicar eu comparei com o Moodle no início hoje eu tiro o Moodle de letra a minha filha vai fazer um curso no Moodle eu tomo um baile eu digo credo é fácil ele é fácil porque tu sabe então eu acho que é esse desses processos de edição das tecnologias que à medida que tu aprende se torna fácil porque tu pratica é como escrever tu só escreve escrevendo né então eu acho que mais ou menos nesse sentido que eu vejo essa questão bom eu acho que além da dificuldade de iniciar e do como é do kit de preconceitos com a Wikipedia tipo todo mundo vai ter acesso e poder fazer toda e qualquer coisa com a informação que eu coloco na Wikipedia com a minha imagem com o meu trabalho a Wikipedia não é confiável e tantas outras coisas né vencer esses obstáculos a partir da informação existem problemas estruturantes no nosso país a gente ainda não tem um amplo acesso na internet e isso é uma realidade a gente viu lá na Wikipom 2022 algumas discussões muito importantes o material está todo disponível na Wikipom vocês podem ir lá assistir as conferências problemas como os pacotes de acesso à internet estarem condicionados a redes sociais e essas buscas por exemplo não estarem amplamente disponíveis então as pessoas têm acesso limitado à internet obrigada Amanda as pessoas não têm amplo acesso a utensílios aparelhos né hardware para utilizar e o o aparelho mais difundido é o celular e e depois da da nossa querida televisão que reinou no Brasil durante muito tempo como o o acesso à informação o meio de acesso à informação não é mais então ainda é difícil a gente ainda precisa de muita colaboração para a gente melhorar a experiência de uso do usuário da Wikipédia de seus projetos através do telefone móvel e isso é uma coisa que já vem sendo feita a partir da colaboração de muitas pessoas mas nunca é gente demais porque tem muito trabalho a ser feito tem também outros fatores como fatores tanto de raça de gênero que distanciam as pessoas desse ambiente de tecnologia hoje a WIC tem um projeto por exemplo WIC mais mulheres e a gente reflete muito como a vida sobrecarregada de muitas mulheres a partir dessa divisão desigual do trabalho por exemplo é um fator que distancia a gente dessa possibilidade Armando está aí com a filhinha hoje fazendo aqui a live então hoje grande parte do processo de formativo da WIC ele tem se dado de maneira muito autoformativa o que é muito bom e muito importante mas é muito difícil para quem tem pouquíssimo tempo e já lida com jornadas extremamente sobrecarregadas como o grupo de mulheres ter tempo não só para fazer mas para ainda se capacitar e aí que entra a importância dos projetos WICs e grupos como o grupo de mulheres agora o recente grupo da rede de historiadores negros que vem reunindo inclusive e aí eu entro na perspectiva de subrepresentação desses grupos entre os negros das comunidades da comunidade de editores então onde você não se vê e não se reconhece é muito difícil que você queira permanecer então a adesão e ingresso de grupos inteiros ajuda a melhorar essa rede de sociabilidade na comunidade e criar redes de amparo e fortalecimento para que exista uma relação de pertencimento a esses espaços e esses grupos também criam dinâmicas de multiplicação do conhecimento do WIC que talvez de uma maneira autônoma individual para pessoas que vivem em regimes de trabalho muito sobrecarregados que tem jornadas muito longas como as mulheres negras estão na base da base da base da exploração do trabalho então seria muito mais difícil para essas mulheres terem uma disponibilidade desde a autocapacitação aqui estou falando de tempo mesmo tempo, energia e disposição física quando a gente sabe que essas desigualdades estruturantes incidem sobre esses grupos se torna mais difícil que alguns deles estejam presentes na WIC e aí eu já dou o problema e dou a solução eu percebo que esse processo de agremiação de formação de grupos tem contribuído para tornar esse grupo algo que tem viabilidade na ampliação que eu acredito que vai acolher mais gente essas ensinas educativas momentos como esse que permitem que remotamente a gente se encontre e se conecte fale entenda mais rápido como é que funcionam as coisas mas também eu estava aqui pensando que tem lembrei que uma coisa que eu queria muito falar é que a partir da perspectiva de um grupo majoritário se produz narrativas muitas vezes distantes dos grupos que estão sobre representados a presença desses grupos tem modificado a paisagem do conteúdo disponível na UIC e com isso também traz esse outro público gera essa aproximação a gente está falando de a gente por exemplo avançou muito falando do campo da história de onde eu sou a gente tem produzido muitos estudos históricos que dão conta dessa dimensão da experiência afro-brasileira de maneiras enfatizando o protagonismo negro enfatizando a contribuição social da população negra no Brasil enfatizando as lutas a resistência a modificação da própria condição desses sujeitos e acesso à cidadania promovido pela luta da própria população negra que tem que tem relacionada e aí você me pergunta e a wiki tem refletido esses avanços ou as narrativas dos verbetes ainda tem preservado uma narrativa predominantemente focando nos mesmos sujeitos grandes homens fatos então essa paisagem dos verbetes ela pode estar melhor referenciada e dar visibilidade a essa produção intelectual negra brasileira a partir do momento em que a gente se conecta eu estava olhando ontem se vocês abrirem aí a categoria história vou lá em história historiadores historiadoras tem só um item categoria de categoria assim historiadoras historiadoras alemãs aí você vai em historiadores tem historiador do mundo todo historiadores historiadores de tudo quanto é lugar da China do Japão do Brasil quando você entra lá na categoria às vezes você acha historiadoras você às vezes acha uma mulher mas existem tão poucas historiadoras assim no mundo elas não estão lá né representadas enquanto informação então a gente tem esse papel de também contribuir para que essa informação da UIC represente a nossa diversidade a atualização desse conhecimento e eu acredito que esse exercício que a gente vem fazendo de coletivamente se articular para melhorar a representação desses grupos vai ser um fator que desde pouco tempo vai aproximar outras pessoas a partir do processo de identificação e referenciação por essas pessoas se sentirem representadas nos temas por encontrarem referências que ajudam elas a se conhecerem melhor conhecerem as suas histórias a verem as suas experiências retratadas ali e eu sempre falo muito no campo da história mas tem isso para todas para todas as áreas todos os lados né então vamos pensar mas a gente está aqui fazendo o trabalhinho de formiguinha né Diana então vamos lá dizer que a gente vai falar sobre mulheres cientistas negras e a gente faz verbês sobre essas cientistas negras então outras meninas negras vão ter ali aquela referência de ver verbês sobre cientistas negras e perspectivar a possibilidade de desenvolvimento na ciência ter acesso a bibliografia a produção conhecimento acadêmico por exemplo a professora Maria a gente coloca lá o trabalho dela como uma referência e isso vai ser consultado porque muitas vezes esse conhecimento que a gente tem produzido e atualizado a forma de pensar as nossas pesquisas não só no campo da história mas e o nosso próprio protagonismo na produção desse conhecimento ele fica escondido com diversas bases de dados de dissertações e teses pulverizadas em universidades e eu acredito que a UIC ela tem esse papel de linkar fazer essa ponte essa conexão essa rede de permitir que as pessoas tenham acesso a informações mais qualificadas a rede hipertextual que a professora Maria Cristina estava falando no começo da fala dela gente eu vou ter que ser a portadora de mais eu vou ter que ser a portadora de mais notícias de novo eu vou ter que encerrar nossa conversa eu poderia ficar aqui discutindo isso e falando até amanhã com vocês mas eu preciso encerrar mil perdões mais uma vez Diana Maria Cristina muito obrigada por vocês terem vindo aqui dividir a experiência com a gente de vocês terem topado conversar com a gente eu espero que a gente continue com essa rede de contato que a gente possa pensar várias e várias outras pautas juntas para continuar trabalhando contra a desinformação como Diana estava falando e eu fui obrigada a encerrar ai meu Deus espero que a gente possa falar sobre esse assunto sim em outros momentos em outros lugares e eu me coloco aqui aberta para esse diálogo mais uma vez muito obrigada em nome do Wikimovimento Brasil e eu vejo vocês nas próximas edições o conteúdo vai ficar gravado no nosso portal da Wikiversidade e eu vou pegar os slides com as duas e colocar lá também para quem tiver interesse e os contatos estão todos lá vocês mandem e-mail e mensagens para a gente poder continuar trocando muito obrigada e boa tarde para vocês obrigada obrigada tchau gente tchau